Olá, crianças! Aqui é a professora Aurinete. E hoje, na nossa aula de matemática, vamos falar de adição. A adição é uma operação matemática usada para juntar ou acrescentar quantidades. Veja o exemplo. Temos 4 morangos e agora vamos acrescentar 3 maçãs. Vamos ver quantos frutos temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 frutas. Na adição, utilizamos o símbolo de mais e o símbolo de igual. Veja o exemplo. Paulo tinha 7 gudes e ganhou mais 2 gudes de sua avó. Então, a adição fica 7 mais 2 é igual a... Vamos ver ao todo com quantos gudes Paulo ficou? Para isso, vamos contar todas as gudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, Paulo ficou agora com 9 gudes. 7 mais 2 é igual a 9. Na hora de resolver uma adição, você pode utilizar material dourado, pedrinhas, palitos, tampinhas e tantos outros objetos. Veja outro exemplo. 5 mais 3 é igual a... Eu coloco 5 palitos e depois mais 3. Em seguida, eu conto tudo. E então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resultado de 5 mais 3 é igual a 8. Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri